Eu poderia fazer o que? Sacar apenas 500 e alavancar esse 100, tá? E agora a gente vai fazer o saque pra você verificar como funciona também. Olá, trader! Seja bem-vindo a este vídeo. Douglas aqui falando de opções binárias. A gente tá fazendo toda análise do mini plano de trading, que é um plano de negócio para o mercado financeiro parcial, tá? Ao completo você encontra o link para se caso você quiser adquirir nosso treinamento, estamos à disposição aí, você pode clicar no link que eu vou deixar abaixo desse vídeo. Se caso você não viu os vídeos anteriores aí, desde o primeiro que chama mini plano de trading, e aí vem toda a sequência, dia 1, dia 2 e assim por diante, vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Você clica aqui embaixo ou em alguma parte desse vídeo. Se você estiver vendo pelo YouTube, vai estar abaixo desse vídeo. Se for pelo Facebook, vai estar acima, ok? Então, vamos lá. Hoje é o nono dia de operação, sendo hoje o décimo dia desta série. Então, hoje a gente vai fazer as nossas operações do dia, e hoje a gente vai fazer o saque dos nossos lucros, tá? Do nosso valor aí, porque você já pegou o jeito do que é um perfil conservador, de um trader conservador. E assim, a gente já finaliza, sendo hoje o décimo vídeo, tá? A gente finaliza porque é só você prosseguir desta forma, você será lucrativo. Pra você ser consistente, você precisa de todo um passo a passo, que é o metatrader, o robô, você ter uma boa estratégia, acima de 57% aí de acerto de primeira, você ter uma planilha de gerenciamento, você ter um fluxo de caixa, você ter todas as etapas. Não só essa, porém tem mais algumas, de uma forma simples e objetiva. Depois que você pegou todo esse passo a passo, começa a ficar no automático aí na sua mente, e sim, você, em qualquer outra estratégia, você consegue ser lucrativo e consistente. Não necessariamente a nossa estratégia. Claro que a gente já colocou, além de uma, a gente colocou mais uma estratégia, que é a do Balc também. A gente desenvolveu também agora um indicador pra ele, um robô, tá? Onde você pode fazer o backtest. E dentro da área do aluno, a gente colocou mais três vídeos, agora, do sistema testando. Já conversei a respeito disso em outro vídeo, tá? Que é um sistema que você consegue desenvolver um indicador pra você testar qualquer estratégia, tá? Então, lá a gente tem bandas de Bollinger, RSI, o MACD, também colocamos dentro desse software o horário. Então, por exemplo, se você fez uma estratégia lá de RSI, e colocou dentro desse programa, que a gente tem todo o passo a passo, que você quer operar somente das 20 horas até as 22. O indicador, ele te mostra, através de seta, através de estatística, que vai estar dentro desse sistema. Então, a gente já deixou o nosso treinamento aí, nosso curso totalmente eficiente e com muitas ferramentas, tá? Lembrando que quando a gente começou, há um ano atrás, a gente tinha cinco vídeos, depois passou pra nove vídeos, tá? São mais de 30 aulas, onde você pega todo o passo a passo, e são aulas rápidas, tá? Aulas bem dinâmicas, de três, quatro minutos aí, por aula, tá? Alguma aula ou outra, passar desse tempo, é exatamente por causa da ferramenta que está sendo explicado. Vamos lá! A gente vai fazer, então, nossas operações. Você já conhece a planilha, tá? De gerenciamento de fluxo de caixa. A gente viu lá que a gente vai estar operando com 1%, que bate 6.05, em três moedas. Hoje, a gente não vai utilizar o robô, tá? A gente vai utilizar a nossa análise direta, manualmente. Ou seja, a gente não precisa do robô, necessariamente, pra operar, tá? Você... Ele vai ser só um auxiliador. Então, a gente fez a nossa primeira entrada, com 6.05, pra queda, tá? Pra cinco minutos. Acompanhe aí. Então, a gente está em conta real. A gente verifica que a gente consegue fazer de uma forma eficiente aí, tá? Isso direto com a nossa análise. Eu só coloquei uma linha horizontal, pra mostrar ali que é o meu ponto de entrada, porém, a estratégia não está sendo mostrada neste primeiro momento. A gente mostra diretamente, com detalhes, dentro do nosso curso, que é a estratégia dobrando bancas, e também a estratégia do balc, que a gente acrescentou lá também. Essa estratégia do balc, a gente vendia antigamente, tá? Separadamente aí, por 100 dólares. Agora, ela está incluída dentro do curso aí. E muitos operam com ela e são extremamente lucrativos. Até hoje, pessoas que estão, desde um ano atrás, operando com ela. E, inclusive, me reportou que está utilizando somente ela e sendo lucrativo. Então, você percebeu, neste momento, que a gente fez a primeira entrada e deu o IN. Então, agora, a gente vai atualizar lá na planilha, pra 610,54. E hoje é dia 26 do 11 de 2018. Às 11h48, vamos colocar 11h43, que a gente fez de 5 minutos. Então, a gente, a última operação foi no dia 22, tá? Pro dia 23. Aí, dia 23, amanheceu, a gente não fez. Dia 24, também não. Dia 25, também não. Hoje, a gente começou com o IN. Então, a gente já teve aí, ó, 0,88% da nossa entrada. E vamos analisar novamente. Agora, mais uma entrada de 1 minuto no Euro JPY, ok? Pra alta. Neste, não deu tempo de pegar a cotação. Ele espichou lá pra cima. Vamos aguardar a próxima entrada. Então, mais uma vitória. Essa foi o primeiro martingale. Porém, eu vi que a estratégia, ela mudou. A gente chama de exceção a regra, essa parte, tá? A gente teve o índice com a estratégia. Então, a gente vai colocar agora na planilha o valor que a gente teve de ganhos aí. 616,60. Então, foi um loss e um win. Então, somando dois wins no dia. Total de três entradas hoje. E vamos analisar novamente. Então, agora, a nossa entrada foi no GBP Audi pra cinco minutos. E vamos aguardar aí uma alta. Então, agora, a gente chegou aí em 622,39. E vamos pra nossa análise. Então, com isso, a gente fechou a nossa série aí, tá? De vídeos de alavancagem de perfil conservador. Esse perfil conservador, ele é muito importante porque você vai evitar a quebra de banca. Então, se caso você estiver quebrando bancas, faça dessa forma com esse perfil. E assim, depois que você estiver no lucro, aí você pode alavancar e ir pra um perfil mais agressivo. A gente tem quatro perfis aí de investimento. A gente utilizou de uma forma conservadora. Vamos analisar agora aqui na planilha. Verifica que 622,39 deu pra gente 24% em apenas nove dias. Vamos colocar aqui, ó. Então, batemos a nossa meta diariamente, ó. Deu 2,72% ao dia. Isso é muito bacana. Muito interessante de se fazer. Perceba que a gente veio agora até meio-dia e 15. Ou seja, em meia hora aí de operação, mesmo analisando o gráfico, verificando diretamente, sem precisar do robô, nem nada. A gente, mesmo assim, a gente conseguiu fazer as nossas análises. A gente teve aqui, vamos atualizar. 5 operações. Apenas em 5 entradas a gente bateu nossa meta. Não precisou muito tempo, agora eu tenho 23 horas e 30 minutos aí pra curtir o dia, pra fazer outras coisas. E, enfim. Agora, gente, terminando essa série, porque eu me comprometi a fazer 30 vídeos pro canal. Porém, já tá em 32 vídeos. Então, a gente tem esses motivos. Uma, que passou já de 30 vídeos. Duas, que você já pegou o perfil conservador, como funciona a ideia. Então, é só fazer por 20 dias, tá? A gente fez por 9 dias aí. E o terceiro motivo também, que eu estou lançando outras aulas mais dinâmicas dentro do curso, dentro da área do aluno. Ou seja, passando suporte, respondendo perguntas aqui no WhatsApp. Inclusive, eu deixei desligado aqui o meu celular, pra não ter problemas agora de gravar esse vídeo pra você. Ok? Então, espero que tenha curtido de uma forma conservadora e eficiente aí. A gente tem aqui, ó, outros perfis. Então, a gente usou o conservador. A gente tem o moderado, o arrojado e o agressivo ainda, tá? Então, eu poderia fazer o quê? Sacar apenas 500 e alavancar esse 100. E agora, a gente vai fazer o saque pra você verificar como funciona também. Então, a gente vai em retirada de fundos, no menu perto da foto. Espera abrir. Aí, aqui, como eu fiz o depósito pela DVCash, tem a DVCash em reais ou em dólar. A gente fez em dólar, eu vou colocar meu número da DVCash embaixo e vamos sacar. Então, a gente tem um saldo de 622,39. Perceba que é sem espaço aqui que a gente coloca o número da nossa conta da DVCash e pede o saque. Levantamento de fundos. Maravilha! Então, a gente fez o saque aí de 622, tá? E agora, a gente vai aguardar cair. Então, espero que tenha gostado aí dessa série. Boa sorte, bons trades. E te espero no próximo vídeo. Porém, se você quiser outros tipos de investimento aí, de uma forma que eu tenha alavancado, eu deixei no nosso treinamento. Vou deixar o link aqui pra você conhecer o treinamento, se assim desejar. Boa sorte, bons trades. Até mais!